P.F. Divinações, o moral da mídia Ela fica revoltada dizendo que é escrava Lava, passa e cozinha, se quebra não ganha nada Tu pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta É por isso que nós diz, bota a gaia nessa puta É por isso que nós diz, bota a gaia nessa puta Toda vez a mesma coisa, na sua casa o mesmo drama Chega tarde do trabalho, toma banho e vai pra cama Dizendo que tá cansada ainda, pede amor, me veje Pode ganhar em mim, meu amor, mas não me deixe Pode ganhar em mim, meu amor, mas não me deixe Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no forro E o que é que a mulher diz, bota a gaia nesse porra Faz o que é que a mulher diz, bota a gaia nesse porra Não pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta O que é que os homens diz, bota a gaia nessa puta Faz o que é que os homens diz, bota a gaia nessa puta Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no forro E o que é que a mulher diz, bota a gaia nesse porra Faz o que é que a mulher diz, bota a gaia nesse porra Não pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta O que é que os homens diz, bota a gaia nessa porra Ela fica revoltada dizendo que é escrava Lava passar e cozinha de quebra não ganha nada Pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta É por isso que nós diz, bota a gaia nessa puta Toda vez a mesma coisa na sua casa É por isso mesmo drama, chega tarde do trabalho Toma banho e vai pra cama Dizendo que tá cansada ainda, pede amor me deixe Pode cair em mim, meu amor, mas não me deixe Pode cair em mim, meu amor, mas não me deixe Ela quer fazer amor, mas ele não tá no forro E o que é que as mulheres diz, bota a gaia nesse forro Mas o que é que as mulheres diz, bota a gaia nesse forro Pede um favor a ela, mas nunca ela te escuta O que é que os homens diz, bota a gaia nessa puta Mas o que é que os homens diz, bota a gaia nessa puta Se ela quer fazer amor, mas ele não tá no forro E o que é que as mulheres diz, bota a gaia nesse forro Mas o que é que as mulheres diz, bota a gaia nesse forro Não pegue um favor a ela, mas nunca ela te escuta O que é que os homens diz, bota a gaia nessa puta Mas o que é que os homens diz, bota a gaia nessa puta Música Música Música